É, ó, cuidado aí, cuidado aí, ó, soltou. Pegar errado, não reserva. É longe, tá voando com a vela XZ, com o tom duro do capete, com os dois. É, do Roda, cadê você? Ele tá igual um balão, Kiki. Fala, não que eu também tô. Tô na metade da vela. Eu já botei agora pra tirar daqui. Não, aqui você agarra alguma coisa, você tira. Fala, aqui você vê. Metem esse aqui, ó. Ah, essa já viu aqui. Vou embora? Tá ali em cima, ali, ó. Tô testando aí na altura da linha. Hoje eu já dei uma vez encurtada. Eu cortei um pouco a linha, porque tem até ajustar a altura da linha, não dá pra ver. Afirmar e sobe, depois você filma, né? Vai estar tudo bem, ó. Esse aqui vai estar tudo bem, ó. Vai estar controlando. Porque o janto tá inclinado. Vai estar tudo bem. E aí E aí E aí E aí E aí Tá agarrado aqui, calma aí Tá agarrado é a biruta Agarrou a biruta Não cortei demais a minha É isso que eu tava querendo ver Vai se quiser ir agora, vai aí, vai aí Eu vou tirar aqui o nó Vai Luiz então Pra encurtar mais não Pra encurtar Ela fica agarrado na vela Mas não dá pra decorar com ela Opa, peraí Pra decorar a gente tá jogando pra cá Tá agarrado aqui Tá agarrado aqui Tá agarrado aqui, ó Galera, ó É, abaixa aí Pra ficar melhor Só tem polado aqui, galera, ó Só tem polado aqui, ó Viu, tira isso Por favor, ali, ó Cuidado aí, Daniel Não, não, ô Aí Aí Dentro da meilatral é a rampa É dificulta a saída, né Não, não Não, não Não dá para cá Tá agarrado lá eu encortei muita linha da direita não dá pra encortar mais não já cheguei no limite bom voo tá tranquilo dá pra você ir na construção dá pra você ir na direita vamos ver Vou deixar que dê tudo certo, vai! E aí, papas!